Olá! Então, pessoal, dando sequência aqui às nossas vídeo-aulas de Adobe Audition CC. Entrei no programa, tá? Vou abrir aqui uma outra música certinho. Vou pegar agora uma música do Bruno Mars. Está carregando a música. Perfeito. Então, aqui nós temos o monitor de entrada, né? E o nosso preview, monitor de saída aqui. Então, vou dar dois cliques aqui. Ó. Deixa eu aumentar um pouquinho para você poder ouvir mais. Perfeito. Aqui está, então. Então, seguindo os nossos presets, certo? Aqui, nós temos aqui um recurso de... De... De karaokê. Nós temos aqui três efeitos. Aplicados a esse efeito aqui. Ele está habilitando. Deixa eu pegar uma outra música. Esse som aqui não ficou legal. Alejandro Sanz. Não vamos discutir o gosto musical agora, né, pessoal? Por favor. Era apenas para a gente testar aqui, tá? Eu sei que ele ia falar, lá. Alejandro Sanz. Olha aí. Então, vamos aplicar o efeito. Karaokê. Está trabalhando aqui. Nesse presets, nós temos três efeitos prontos aqui. Aqui, ok. Então, vamos ver como é que ficaria com o efeito pronto. Olha aí que bacana, né? Tá? E assim, ó. LP. Quando eu coloco um outro efeito por cima, pode ver que ele não sai o efeito anterior, tá? Ele continua com aquele efeito aparecendo aqui. Tá? E ele vai aplicar por cima daqueles efeitos, certo? O novo efeito. Ele pode deixar um pouco, um tanto quanto pesado. Olha só. Vamos aguardar aqui para você ver. E entender. Eu vou dar um pause porque está demorando, tá? Aí, está terminando agora aqui. Olha só. Enfim, pessoal. São presets, tá? São efeitos prontos. O intuito disso aqui, volto a falar, tá? Não é você, por exemplo, assim, aprender a mexer no efeito, editar o efeito. É você apenas conhecer o efeito, certo? Porque ele é um curso destinado, então, a quem não conhece o Adobe Audition. Continua com essa música aqui. Aqui está a nossa música original. Está um pouco alto. Aí, ó. Tranquilo. Então, vamos ver agora aqui um outro preset. LP. Restoration Heavy. Olha só que legal esse efeito aqui. Ok, terminou. Então, é um efeito daqueles antigos, né? De efeito de LP. Então, veja que ele colocou seis, seis efeitos dentro desse preset. Tá? Seis. Então, ele deu uma equalizada aqui. Ele deu uma correção no phase. Ele deu uma redução no ruído. Ok? E aqui, então, nós temos o efeito. Então, qualquer um deles, eu vou entrar aqui no nosso, nosso Phase Correction. E vou editar esse efeito. Ó, ele está autoalinhando os canais. Ó, desabilitei aqui. Vai colocar o efeito. E aí, está terminando. Ó. Então, auto center, autoalinhamento de novo. Vou pausar aqui para a gente poder ouvir. O legal é a gente poder mexer, né? O legal desse tipo de programa é isso. Que a gente mexe, a gente não estraga o som, sabe? Você mexer um pouquinho, se deu um pouquinho diferente, você já sabe onde voltar. Porque, por exemplo, programas de edição de imagens, né? Ou de som de vídeo. Se tu clicar, tu pode deformar totalmente o vídeo. Aí, tu não consegue voltar tão facilmente quanto aqui. Isso que é legal desse programa de som. Tá? E assim, ó. Mais para frente, nas outras aulas, a gente vai aprender a fazer composição realmente de efeitos. Não. Eu quero efeito tal. Pá. Então, a gente vai lá, vamos criar o efeito. Mas o legal disso aqui são esses efeitos prontos. Certo? Olha só. Aumentar um pouquinho o volume para você poder ouvir aqui, ó. Vamos analisar. Com tudo aqui, ó. Vamos analisar o nosso gráfico. Ok? Com esses seis efeitos que ele aplicou aqui. Tá? E agora o seguinte, ó. Eu vou pegar. Vamos editar esse aqui. Só mais esse aqui. Que é o nosso equalizador aqui, ó. Que é onde dá assim. Ó. 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 Aqui eu tenho um som mais limpo, né? Que a gente acabou de ver nas outras ferramentas ali, que é o padrãozinho do equalizador. Assim, ó. Não gostei, professor. Beleza? Removemos fora só o equalizador. Tá? Então, vou remover fora aqui só o equalizador. Vamos ver como é que ficaria. Então, o legal é isso, né? Que a gente também pode ir mexendo. E ele vai dando um resultado diferente com cada efeito. Lembrando que um preset é uma pré-definição, né? De efeito pronto do programa. Ok? Onde a gente pode criar. Depois, na hora de ver os efeitos, nós vamos ver e fazer composição. Nós podemos salvar. Aqui, ó. Salvar um preset para o nosso hack aqui. E depois, pode colocar o nome que você quiser. Ah, efeito tal, né? Efeito lá, tal, 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 tal. Então, vai ficar juntamente com esses aqui. E sempre que você quiser aquele efeito, ele vai ficar aqui prontinho para você poder usar. Assim como esses aqui estão aqui, né? Então, agora, ó. Se eu for... Ó. Nós tiramos o equalizador. Né? E assim com todos eles. Deixa eu remover também isso aqui fora. Também remover isso aqui. Né? Ou mais rapidamente aqui, ó. Selecionamos. Selecionamos os dois juntos. E vou dar um delete aqui, que é a mesma coisa, tá? E assim tu pode selecionar mais de um ao mesmo tempo. Certo? Então, fica fácil de entender assim. Muito fácil. Certo, pessoal? Então, eu espero que você esteja gostando aí. E pratica, 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 pratica. Agora, na próxima aula, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma gravação da minha voz. Aqui, tá? Vou fazer uma gravação da minha voz. E nós vamos, então, usar uma locução. Uma locução limpa. Sem trilha embaixo. Para aplicar os efeitos, ok? Então, fiquem comigo. Grande abraço. Tchau.